Já no camarim, pra começar a peça, vai começar em 10 minutos, e hoje vai ser um show bem legal. Hoje vai ser uma sessão muito especial, porque tá na plateia uma pessoa incrível. Uma pessoa que, quando eu comecei a fazer stand-up, eu nem sabia o que era stand-up, aí eu fui atrás e descobri um livro chamado Stand-Up Comedy The Book, da Judy Carter. E a Judy Carter está na plateia hoje, minha gente, diretamente nos Estados Unidos. Ela tá fazendo uma série de palestras aqui, de workshops, e hoje ela vem me assistir. E ela é tipo a papisa, tá? Como é? Tipo foda-da-da-alha-a-sa. E ela tá na plateia. Ai, que divertido! E hoje tá bem lotado. Inclusive, vou mandar mostrar aqui o vídeozinho que minha irmã que vem assistir gravou. Assim, olha, tem gente, tem gente. Às vezes eu penso que talvez ela não acreditasse muito em mim, sabia? E sabe o que é o mais legal disso tudo? Esse livro aí é o que eu tinha antigo, que ela assinou. Ela lançou, tá lançando a versão em português. The Comedy Bible, o guia definitivo pra escrever stand-up. E quem é que está na capa escrevendo? Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Cara, eu tô, tipo, feliz. Sabe quando você vê tudo pontando, passando? Eu começando a fazer stand-up em 2006. Comédia em pé. Cláudia Torres Gonzaga me chamou. Aí, de repente, eu viajo pra comprar coisa sobre stand-up. Eu compro o livro dela em inglês. Aí, de repente, eu tô com ela. E ela fez outra. Ah, eu pedi. Foda-se. Pedi. Pedi outra. Falei, faz outra. O Nui em português, que tem o meu dominho aqui na capa. Sim, estou feliz. Sim, maneiro.